Bota, 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 b Só pra tomar pirocada, elas rodam aqui na Colômbia Só pra tomar pirocada, roda aqui no castelinho Só pra tomar pirocada, elas rodam o carrapato Só pra tomar pirocada, elas rodam a caixa d'água Só pra tomar pirocada, elas rodam em São João Só pra tomar pirocada, elas rodam em São João Só pra tomar pirocada Fica de quatro, fica de quatro Tonta que toma no bucetão Elas roda aqui no Colômbia só pra tomar pirocada Roda aqui no Castelinho só pra tomar pirocada Elas roda o carrapato só pra tomar pirocada Elas roda a caixa d'água só pra tomar pirocada Mulher, mulher, vem aqui pro baile que a sequência toma Vai, toma, toma, toma Tem cinco piranhas juntas, rodando desesperada Tem cinco piranhas juntas, rodando desesperada Elas rodam atrás do Miltinho, só pra tomar pirocada Elas rodam atrás do Ulisses, só pra tomar pirocada Elas rodam aqui na Colômbia, só pra tomar pirocada Rodam aqui no Castelinho, só pra tomar pirocada Elas rodam o carrapato, só pra tomar pirocada Elas rodam a caixa d'água, só pra tomar pirocada Elas rodam em São João, só pra tomar pirocada Elas rodam em São João, só pra tomar pirocada Busca de pata, busca de pata Tô chegando, meu luto Tonta que toma no bucetum Elas rodam aqui na Colômbia Só pra tomar pirocada Rodam aqui no Castelinho Só pra tomar pirocada Elas rodam o garrapato Só pra tomar pirocada Elas rodam a caixa d'água Só pra tomar pirocada Mulher, mulher, vem aqui pro baile Fica a sequência, toma toma